Olá, seja bem-vindo ao canal Lexplay. Neste vídeo, vamos estudar sobre a prova pericial. Bom vídeo! Da prova pericial A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. O juiz indeferirá a perícia quando A prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico For desnecessária em vista de outras provas produzidas A verificação for impraticável De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia Determinar a produção de prova técnica simplificada Quando o ponto controvertido for de menor complexidade A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista Pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico Durante a agição, o especialista, que deverá ter formação acadêmica específica Na área objeto de seu depoimento, poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para entrega do laudo Incumbe as partes, dentro de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito Aguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso Indicar assistente técnico Apresentar quesitos Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 dias Proposta de honorários Currículo, com comprovação de especialização Contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 dias Após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do artigo 95 O juiz poderá autorizar o pagamento de até 50% dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos Devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho Quando tiver de realizar-se por carta, poder-se-á proceder à nomeação de perito e à indicação de assistentes técnicos no juízo ao qual se requisitar a perícia O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso Os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar Comprévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 dias O perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição O juiz, ao aceitar a excusa ou ao julgar procedente à impugnação, nomeará novo perito O perito pode ser substituído quando Faltar-lhe conhecimento técnico ou científico Sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado No caso previsto no inciso segundo, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva Podendo, ainda, impor multa ao perito Fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo O perito substituído restituirá, no prazo de 15 dias, os valores recebidos pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido O perito de atuar como perito judicial pelo prazo de 5 anos O escrivão dará a parte contrária à ciência da juntada dos quesitos aos autos Incumbe ao juiz Indeferir quesitos impertinentes Formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante requerimento, desde que Sejam plenamente capazes A causa possa ser resolvida por autocomposição As partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos assistentes técnicos para acompanhar a realização da perícia Que se realizará em data e local previamente anunciados O perito e os assistentes técnicos devem entregar, respectivamente, laudo e pareceres em prazo fixado pelo juiz A perícia consensual substitui, para todos os efeitos, a que seria realizada por perito nomeado pelo juiz Parabéns! Você concluiu mais um vídeo No próximo vídeo, vamos estudar os seguintes assuntos, da prova pericial e da inspeção judicial Obrigado e até breve! Yeah! Bribo 3 2 3 3 2 5 1 3 5